Nós estamos em junho, maio, junho, então em maio. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ferraz e você está no canal Literaturist. Hoje eu vim mostrar para vocês as leituras que eu realizei no mês passado, no mês de maio. Se vocês viram o vídeo passado dessa série de lidos no mês, vocês sabem que no mês de abril eu não li tanto assim quanto eu gostaria. Geralmente isso acontece no mês de abril, não sei porquê, mas enfim, no mês passado eu consegui ler um pouquinho mais. Foram livros fininhos, vocês vão perceber, então não são assim calhamaços, enfim, mas são grandes leituras e na maior parte eu continuei nessa linha de nacionais, o que eu gostei bastante. Eu li o conto que tem em média 90 páginas, O Alienista, do Machado de Assis, adorei, assim, mega irônico, então gostei muito porque vai discutir também temas importantíssimos, como a questão da loucura, de quem é louco, quem pode definir a loucura. E outros temas que não são principais, mas que estão aqui inseridos com certeza, e como é Machado de Assis, ele consegue fazer isso, trabalhar esses temas de uma forma excepcional, assim, é fantástico. Eu não gostei tanto assim da leitura enquanto algo que me incentivou a ler. Eu não fiquei tão empolgada com a leitura, assim, não foi uma história assim que me deixou fascinada. Mas mesmo assim eu sei da importância dos temas aqui trabalhados, e da forma como eles foram trabalhados, e o Machado de Assis só é, assim, maravilhoso, né? Então não tem muito mais o que dizer, mas eu pretendo fazer um vídeo só pra ele. Li Quase Memória, do Coni, que é um livro espetacular, eu demorei muito tempo pra ler, apesar dele ter 220 páginas, mais ou menos, porque ele é lírico e ele é muito bonito, dá vontade de ler sempre, ler todos os dias, não é uma coisa que você quer sentar e ler, sabe, por inteiro. É algo que consome a gente por sua beleza, e isso é muito legal, é muito diferente de se dizer também. Vai tratar bastante da memória, né, do tema memória, que é algo que me deixa muito curiosa, e me instiga bastante durante a leitura. Apesar do final, que aliás eu não comentei sobre o final na resenha que eu fiz, né, do vídeo só pra ele que eu fiz. Que aliás, se você quiser ver, o guiazinho tá aqui pra você clicar e acessar. Mas apesar do final não ter sido, assim, o final que eu esperava, porque a minha curiosidade, assim, me deixou querendo saber de uma coisa que não é passado pro leitor. Apesar disso, a forma como a memória surge aqui pro narrador é fantástica, e me deixou instigada, assim, durante toda a leitura. E é muito lindo o que ele vai narrar aqui pra gente. Também li Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É um livro espetacular, que é, assim, um soco no estômago, um tapa na cara da sociedade. Maravilhoso! Essa mulher era incrível, assim. E ele tira, com certeza, a gente, da zona de conforto, que é maravilhoso também. Esse livro se trata de um diário da Carolina, que morou na favela, então é não ficção. E ela vai contar como que era o dia a dia na favela, enquanto uma catadora de lixo, que foi a profissão dela durante muitos anos. A fome, a miséria, a falta de cuidado com o povo. É uma denúncia tão, assim, exasperante, que deixa você com as mãos atadas, com a sensação de impotência. E é maravilhoso pra denunciar, pra escancarar uma outra realidade que não é a nossa. Não é a sua, provavelmente. Então, esse livro mostra o potencial da literatura de colocar a gente em outra realidade. De mostrar pra gente o que existe além da nossa vida. Maravilhoso! Só isso que eu falo pra vocês. É uma leitura rápida, fácil. Gostei muito deles terem mantido os erros, né, ortográficos da Carolina. O modo como ela escrevia em si, apesar de terem suprimido várias partes do livro, né, passou pela mão de um editor. Mas eu gostei bastante mesmo assim. Pretendo fazer um vídeo só pra ele também, porque merece. É totalmente merecido mesmo. Eu li no Kindle mais outros dois livros nacionais, que é Dedo, do Justum. Uma coletânea de textos curtos muito bacanas, que são, assim, bem diferentes. Vai mexer com a literatura mágica, fantástica. Enfim, muito bacana. Já fiz vídeo só pra ele também. E também já fiz vídeo pro conto que eu li aqui, que na verdade são duas histórias, né, um livro e o conto O Príncipe Congelado, do Raigor Ferreira. Então eu já fiz vídeo pra ele também. São duas histórias muito interessantes, vamos dizer. E se você quiser saber mais, o guia para os vídeos está aqui em cima também. E a última leitura que eu concluí no mês de maio foi Diário de Andrés Fava, do Cortázar. Também já fiz um vídeo pra ele. O guia tá aqui em cima. E assim, não é um livro fácil, apesar de ser pequenininho. Mas contém reflexões muito interessantes sobre a vida, sobre a literatura. Maravilhoso. Foi meu primeiro Cortázar e agora me deu um gás pra ler outros livros do autor, que vocês não têm noção. Inclusive encarar o jogo da Amarelinha, que é o mais temido dele. E agora as leituras que eu continuei ou comecei, mas não concluí no mês passado. O que vocês já estão acostumados a ver aqui é Os Miseráveis, que eu li um dos livros desse segundo tomo, que ele é dividido em dois livros. Eu li então até a página 1589, que é quando começa o segundo livro desse tomo, que é do Jean Valjean novamente. Eu não lembro direito qual foi a página que eu parei antes disso. Acho que 1200 e pouco. Então eu gostei bastante, porque eu avancei muito, assim, na minha opinião. Né? Do jeito que eu estava lendo, eu avancei bastante. E agora só falta essa última parte aqui pra eu concluir Os Miseráveis, que eu estou bem ansiosa pra fazer. E por último eu comecei a ler O Caminho Estreito para os Confins do Norte. Eu li 250 páginas desse livro, que tá sendo, assim, uma leitura maravilhosa. Não vejo a hora de fazer um vídeo só pra ele, pra eu conversar com vocês melhor sobre ele. Porque, gente, ele também tá me tirando muito do meu comodismo, da minha realidade. É de um autor australiano e vai falar bastante sobre a construção da Ferrovia da Morte, lá entre a Tailândia e o Mianmar. Então é algo realmente que sai da nossa zona de conforto, vai tratar bastante sobre a cultura da Ásia. Tô gostando muito e essa edição é maravilhosa, né, gente? Maravilhosa. Vem no kit da tag do mês de maio, então, novamente, eles capricharam bastante. E, ó, amei esse kit. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras do mês de maio. Esse mês de julho eu espero ler muito mais, vamos ver se eu consigo. Deixem aqui nos comentários quais foram as leituras de vocês, que eu vou adorar saber e conversar sobre elas com vocês. E é isso, se você gostou, não se esqueça do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação. E também de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.